Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro. E estou recebendo algumas notícias, informações, falando que após a pandemia, poderá duplicar a quantidade de motoristas que temos com o aplicativo. Eu particularmente acredito que não. Eu acredito que não aumentará. Poderá, eu analisando, né, que poderá é diminuir. Por quê? Porque acredito que muitos motoristas que trabalham com o aplicativo retornarão às suas profissões antigas. Serão chamados novamente para voltar ao seu trabalho. Por quê? Porque os lojistas voltarão a abrir, poderá abrir novamente as suas lojas. As grandes empresas voltarão a trabalhar novamente. Então, com isso, eles terão que chamar novamente os seus funcionários e poderão chamar até outros. Porque a sua linha de produtividade poderá dobrar. Por ter muitas chamadas. Então, fique ligado. Não se preocupe com o que virá pela frente. Se preocupe com hoje. Com a sua vida hoje. Pode aumentar? Pode até ser que aumente. Mas eu não acredito mesmo. Eu acredito e muito que diminuirá a quantidade de motoristas de aplicativo. Eu acredito nisso. Se você... O que você acredita que vai dobrar ou vai diminuir ou vai permanecer a mesma coisa? Deixa no comentário. Eu, particularmente, acredito que vai diminuir. Muitas pessoas estão sendo mandadas embora. Sim, estão. Estão sendo mandadas embora. Mas eu acredito que retornarão. Se não os mesmos, outros retornarão. Então, eu acredito que ou vai permanecer com a mesma quantidade de motoristas ou vai diminuir. Aumentar? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Vou orar por você. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o senhor tem desfeito. Venho lhe agradecer pela saúde. Obrigado também porque o senhor tem guardado esses motoristas que estão trabalhando. Estão colocando suas vidas em risco para transportar passageiros. Tem guardado muitos médicos e enfermeiros que estão na frente desse trabalho. O senhor vem estar continuando, guardando a vida deles. Continua guardando a nossa vida também, nos protegendo. E muito obrigado por tudo. É o que eu lhe peço. Ele agradecendo em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. E deixa no comentário o que você acha. Como vai continuar. Se vai melhorar, vai piorar ou vai se permanecer da mesma forma. Fique com Deus. Um abraço. Se puder, deixe um like. Se inscreva no canal. Que ajuda muito no crescimento. Beijo. Ah. Se puder, dá uma passadinha lá no link que está aqui embaixo. Assista lá o nosso vídeo lá também. Valeu galera. Um abraço. Tchau. Tchau.